Automação parte 2 Os plugins também podem ser automatizados. Vamos adicionar um plugin insert nessa trilha de bateria. Vamos adicionar reverber e vamos marcar a opção Always on Top. Certifique-se de que o modo de automação esteja à vista e escolha Taut Fader. Isso significa que a automação é gravada logo que você toca no controle e para quando você o solta. Ligue os botões de automação de escrita e leitura e mexa na mixagem do reverber. Vamos parar isso e desligar o botão de escrita. Agora clique no botão Mais para ver a automação que você acabou de gravar. Escolha Reverb Mix na lista de parâmetros de automação. Clique no botão Play e ouça. O modo Outlet faz a automação continuar até você desligar o botão de escrita ou clicar no botão Stop. Crossover é legal. É que nem o Outlet, mas assim que você cruza uma automação existente ulterior, ele para de gravar. Overwrite é destrutivo. Assim que você iniciou o playback no Cubase, a automação é gravada e não para até você clicar em Stop. O modo Train é usado apenas para automação de volume. Quando você está gravando em modo Train, ele desloca a automação que já está lá. Você nem precisa estar reproduzindo para podar a automação. Caso o Cubase esteja reproduzindo e o modo Train esteja ligado, ele irá afetar a automação após, em cima e além do início do playback. Quase todas as trilhas podem gravar automação da mesma forma que aprendemos aqui.